Rápido espalmado 58,5 58,5 Fecha a boca direito lá pra ele Isso 58,5 Encosta lá certinho 58,5 58,5 Boca fechada, rápido espalmado É isso aí Pedro Vai lá, libera a criança Vai fazer um print aqui Pega ele bonito aí pra você soltar ele Dá 59 Acabou com a boca fechada Assim bem encostadinho 58,5 59 Tirar a mão lá da frente Do bico do peixe 59 59 59 Isso aí é por causa 59 Boca fechada, rápido espalmado 59 É isso aí É isso aí Pronto, vamos pegar o peixe aí 59 centímetros De pura máquina É isso aí Pedrão Pode soltar? Solta a criança Vai, pode soltar a criança Sai devagarinho Não precisa disso Vai embora Aí, dá um banho nele É nóis Não precisa da É nóis Então Até o próximo É nóis Obrigado.